Olá gente, aqui é a Dani Cunha, hoje eu estou aqui no Bloxburg e eu venho decorar esta casa Eu vou fazer um estilo assim, madeira, marrom, escuro Sim, porque essa é uma casa de fazenda, então eu vou fazer um estilo escuro, assim com madeira Mas vai ser moderno, ok? Porque também eu não quero que a casa seja tão simplesinha Então essa é a casa que eu fiz, se você não viu, está no meu canal Toy Gamers Eu fiz essa casa, vai lá que vocês vão ver como fazer E eu vou começar agora decorando o quarto Então, eu vou colocar essa foto aqui e você vai ver agora o número da foto, se você quiser usar Esse é o número, ok? É uma parede de madeira, está super bonita Então, agora eu vou colocar um móvel aqui, outro do outro lado, o mesmo móvel E eu vou usar shapes, ok? Eu gosto muito de usar shapes para construir móveis Porque eu acho que é muito fácil de fazer e também eu posso fazer móveis que não existem dentro do jogo E é isso, eu vou usar madeira, ok? Então a gente está colorindo aqui os móveis, vai ser de cor escura, preta E eu vou colocar em cima como marrom E alguém me pediu aí para fazer um quarto de menina game Eu já fiz, eu vou colocar esse vídeo talvez amanhã Ou sábado, ok? Porque eu estou ainda preparando outros vídeos Então, aqui eu vou usar o shape para colocar em cima Aqui para fazer a parte do móvel, ok? É como uma estanteria, onde você coloca decorações, livros e coisas E também coloca a computadora no meio Algo assim que eu estou fazendo Então eu vou usar dois pedaços de shapes Eu vou encaixar ele direitinho e eu vou colocar a cor dele da cor marrom de madeira Assim E eu vou colocar outro shape aqui do lado Agora eu vou construir um móvel, ok? Então eu estou mostrando para vocês o step a step, ok? Passo a passo Porque eu quero que vocês sejam capazes de fazer um móvel se vocês quiserem Entendeu? Por isso eu não estou cortando muito dessa parte de fazer um móvel Porque eu quero que vocês possam fazer, né? Se não tem graça Então aqui eu vou colocar esse aqui no meio Eu vou aumentar essa parte aqui E vou colocar esse daqui Vou baixar ele porque eu quero ter um espaço no meio, ok? Então por isso eu vou baixar E eu vou colocar outro em cima Assim Ok, a ideia do móvel eu vi no Pinterest Então eu estou tentando copiar um móvel exatamente igual esse Que eu vi no Pinterest Incluso até a madeira de trás é igualzinha, ok? Só a chimia que eu encontrei esse código lá no Roblox Ok, aqui eu estou colocando outro bloquinho E eu vou baixar ele um pouquinho E vou colocar algumas divisões E já está pronto Aí é só decorar Coloca aí a computadora E já está Deixa eu colocar outro aqui Vou baixar ele Vou fazer assim, vou baixar Que é só para ficar no meio E depois eu vou colocar outro em cima desse Assim E vou colocar outro em cima desse Vamos copiar esse E você clica aí na coisinha de copiar Onde eu cliquei E copia Essa é a ideia, tá vendo? Olha que legal que ficou Achei que ficou muito legal Ok, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui E do outro lado também E depois dentro da parte de cima Eu vou colocar outro pedaço de bloco Porque eu vou colocar como se fosse madeira Dentro da coisa de cima, ok? Da parte de cima Vocês vão ver agora Vocês vão entender que eu estou querendo dizer Olha só Dizer Desculpa Olha só que legal Ficou legal, né? Aqui está Então eu estou colocando a madeira Dentro o bloco com madeira Com madeira Para colocar como se estivesse dentro do armário Uma parte de madeira Exatamente assim eu vi no Pinterest Então eu só estou copiando A ideia é do Pinterest Alguém aí Das fábricas de móveis Ok, olha só Ficou legal, verdade? Então vamos colocar esse daqui E olha só que legal Ficou bem bonitinho, gente Então Agora eu vou colocar alguns móveis Fotos e coisas Ok, a coisa não quer deixar encaixar aqui É que eu sou muito perfeccionista Eu não gosto de nada assim Fora do lugar Mas a máquina não quer deixar O jogo Ok, essa é a ideia Agora eu vou colocar algumas decorações Vamos colocar uma luz Vamos colocar computadora Colocar livros Plantas e coisas Para fazer bem bonito, gente Então Esta é a ideia Vai ser como uma mesa de oficina Da minha oficina Mas não Assim Do meu escritório Eu estou usando o bloquinho aqui Porque eu vou fazer como se fosse um livrinho Atrás Ou uma coisa de madeira Algo assim Vou colocar essas duas linhas aqui Desse jeito E vou colocar uma fotinha E agora vocês vão ver Que eu vou decorar a parte Ok? Vamos decorar o resto Aí está Olha só como ficou Eu adorei Vamos colocar duas janelas aqui Que eu estou copiando do outro lado Eu pintei a parede Coloquei algumas fotos Coloquei o sofá E ficou desse jeito Eu achei que ficou muito legal Só que no lugar do sofá Eu vou tirar ele E vou colocar outra coisa Mas vamos colocar aqui O armário de roupa Ok? Então eu vou colocar esse armário aqui Eu vou pintar de cor preta Assim Da cor preta Ok Assim Achei que ficou muito legal E vamos colocar alguma coxina A coxina vai ser uma cor mais clara Porque não fica muito tudo E muito escuro Vamos pintar a coxina Eu estou buscando aqui Um desenho legal Ok? Quando eu comecei a fazer Esse quarto Eu ainda não tinha saído A atualização Mas depois que saí Eu usei As novas itens Da atualização Ok Aqui eu estou usando Esse móvel Assim Eu vou fazer Uma penteadeira Só que É Eu vou fazer Tem uma penteadeira Aqui no jogo Mas eu decidi fazer Porque eu gosto de criar móveis Às vezes eu gosto de criar móveis Então às vezes As minhas construções É um pouquinho mais caras Porque eu uso muito Bloquinhos Para Para poder Fazer móveis E quando você usa bloquinhos Você tem que pagar Tá vendo? Me cobrou 176 Por esse pedaço de bloco Ai Que caro Aí está Legal Verdade? Então Agora eu vou tirar aqui Essas Essas Fotos Colocar um espelho E vou colocar algumas Maquiagens e coisas em cima Ficou legal E um banquinho E uma florzinha Yeah Gostei Ficou muito bonito Esse espaço Aqui um espelhinho Colorei ele E já está Ficou bem legal Ok Essa é a parte aqui Da oficina E também Da Lugar de fazer maquiagem Aqui eu estou colocando Uma luzinha E ficou super chique Gente É uma casa assim Pequena Mas é bem bonita Por dentro Olha só Ok Aqui eu vou usar Essa cama E eu vou trocá-la De cor E eu gosto Gente De usar Shapes Na cama Por que? Primeiro eu vou trocar As almofadas É só você colocar A almofada em cima O jogo troca E eu vou colocar Aqui a dimensão Aqui a dimensão dela E encaixar Direitinho Aí está Agora eu vou colocar Um mais pequeno Aqui desse lado Porque eu não podia Colocar a alta grande E pintar por dentro Não Para ficar da mesma cor Porque senão Vai ficar muito estranho E agora a gente Estão bonita Estão bonitas Então aqui dentro Eu estou colocando Um bloquinho E vou pintar ele E vou colocar ele De madeira Sabe? Porque eu achei Ficou legal Olha só É só colocar madeira Pintar negro por dentro E ó Ficou legal Aqui eu estou colocando Um desenho Na parede Que eu estou fazendo Com essa Com essa estrutura Aqui Essas cordinhas Então eu estou colocando Aqui um desenho Na parede Ok? Se você não sabe Onde está as cordinhas É só você olhar E chegar bem de pertinho Onde que eu estou Colocar Cancel Botãozinho vermelho E você vai ver O nome da Da coisa Ok? Da estrutura É como Eu falo estrutura Structure Ok Aí está Um bloquinho Redondo no meio Eu vou pintar ele Assim A cor escura dentro Ok Ficou legal E eu já coloquei A cama Eu copiei a cama Do outro lado Mas eu acho Que a cama está bastante grande E vai ter que trocar E vou colocar um quadro aqui A cor é branca Mas eu vou mudar ela Porque Eu não acho que ficou legal A cor branca aqui Eu vou fazer a mesma coisa Do outro lado Vamos trocar as cores Ok? Trocando tudo Aqui eu estou usando Esse bloco Para colocar uma televisão Atrás Eu estou usando A televisão Que não é tão cara Ela é branca dos laços Mas eu vou pintar Mas eu vou pintar ela De negro Ok De preto E aí eu vou colocar Aqui assim Eu estou usando o bloco Porque quando você coloca Essa foto na parede Não pode colocar Quadros Nem nada disso E nem televisão Então você tem que usar Os bloquinhos Ok? O shape Ficou bem legal Gostei Então eu vou copiar Essa planta do outro lado Colocar a outra parte Eu vou trocar Essas plantas depois Olha só Ficou legal Gostei Só que Eu estou construindo Com os bloquinhos Também uma mesa E ela vai ser Com detalhe Com Como pedra Ok? Uma mesa de pedra Porque é uma casa de campo Então eu quero que eu tenha Um pouquinho de pedra Um pouquinho de madeira Assim pra não ficar tão Sei lá Tão É moderno Assim tão De cidade Essa palavra Tão, 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 tão Ok Ficou bonitinho Verdade? Eu gostei bastante Olha só Eu estou colocando aqui Uma luzinha Ficou muito lindo Aqui eu fiz uma escadinha Coloquei já o sofá Coloquei a cadeira Estou colocando aqui Um Um lençolzinho Lençolzinho não Como Um Como que eu falei isso? Uma cobertinha Ok Aí está Ficou legal, verdade? Achei que ficou muito legal Vou colocar aqui Uma luzinha Mudar a cor Colocar uma plantinha E já está Bastante bonito Achei que ficou muito legal Olha só Eu vou mudar a cor Da chaminé Para a cor mais escura Porque eu não aceitava Vendo tanto Que você estava Com o mesmo detalhe Da parte do fundo E aqui eu vou Colocar uma plantinha Aqui eu estou usando O novo Esse novo Móvel Aqui Ok Eu vou colocar Dois dele Um do lado Do outro Vou pintar ele E vou colocar Uns desenhozinhos Dentro Vocês vão ver Agora como vai ficar Porque eu acho Que necessita um pouquinho Mais de desenho Eu não sei Assim Acho que ficou bonitinho Ok Agora eu estou usando Também o bloquinho Para colocar o espelho Na parede Porque como eu falei Eu tenho foto Na parede Então Não fica Entendeu Eu tenho que colocar Com bloquinho Se não tivesse foto Eu não precisava Bloquinho Aí está Vou colocar um espelho Aqui Mais para cima E já decorei tudo Olha que bonitinho Ficou E vou colocar Um tapetinho Aqui Ficou bonito Hein É uma casinha De campo Bem bonita Toda de madeirinha Assim É como se fosse Uma cabine Ok Aqui eu vou colocar Uma coisa Para colocar Minhas jaquetas E abrigos Aí está Vou pintar Com a cor mais escura Eu deveria ter deixado Aquela cor Ok Aqui eu estou fazendo A cozinha Eu vou usar Esse móvel E eu vou pintar Ele de cor verde Você pode me usar verde E é verde Vai ser um verde Mais escuro Ok Eu estou encontrando Aqui a madeira Ideal Para colocar E vai ser um verde Mais escuro Ok Vamos mudar Ele para mais escuro Assim Legal Verdade Eu gostei Vamos colocar a geladeira E já coloquei Alguns móveis Deixa eu levantar Aqui as janelas E colocar As outras partes Da cozinha Aqui Eu adorei A cor da cozinha Verde Adorei Eu vou tirar Essas janelas E vou colocar Aqui Essas Essas coisas Aqui Ok Você pode colocar Pratos dentro Do armário Se você quiser Eu não coloquei Porque eu não queria Gastar tanto dinheiro Mas você pode Colocar se você quiser Ok Eles deixam Você pode abrir Os armários Vim Colocar pratos E coisas Depois fechar Ficou legal Verdade? Vou colocar essa janela E vou colocar ela Um pouquinho mais pequena Aqui Porque eu não quero Que fica aparecendo Um móvel Do lado de fora Deixa eu ver Ok Tá legal Vamos mudar ela Pra cor marrom Da cor da janela Lá Esta E a Ficou legal Vamos colocar O microondas Aqui Pintar ele De cor Preto Negro Assim E Colocar Essa coisa Aqui Pra tirar O Azeite A gordura Olha só Que legal Muito bonito Adorei As plantas Meu Que plantas Mais lindas Ficou muito linda Deixa eu mudar A A Como fala A parede De trás Ok Aí está Ok E aqui está A mesa E as cadeiras Super 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 Bonito E aqui está A planta Vamos mudá-la De cor Aí está Agora Aqui eu estou Colocando Essa daqui Eu vou colocar A mesma cor Aqui Umas coisas Fotos Já está E aqui eu vou Colocar essa luz Vou tirar Outra luz Esta E eu vou Colocar aqui A cor Verde E marronzinho A cor da luz Ficou legal Verdade Eu coloquei Uma ilhazinha Meu Da cozinha Então em cima Eu estou colocando Esses blocos Porque eu quero Que pareça Como se é uma cabine Ok Ou uma casa De madeira Assim Então eu coloquei Isso daqui Olha só Ficou legal Gostei Ok Esse é o banheiro O que eu fiz Foi colocar A foto Da madeira Do lado Esses pilares A banheira No meio E umas plantas A volta Ok Não tem segredo É super fácil E a coxina Já Aqui eu estou adicionando Algumas coisas Vou colocar um copinho Vou colocar um forrinho Debaixo Do copinho O forrinho Eu vou fazer Usando o bloquinho Quer ver Eu vou usar O bloquinho Eu vou usar o bloquinho Esse redondinho Aqui Vou colocar ele Pequenininho E vou colocar Debaixo do copo Porque eu não achei Um forrinho Assim Da mesma cor Assim Da mesma cor Não Pequenininho Assim Vamos colocar Vamos colocar ele Assim E aumentar ele Um pouquinho Assim Ficou legal Eu vou colorir ele Não Para ele ficar Mais legal Vamos usar Esse daqui E colocar Com a marronzinha Ok Gostei O banheiro Foi a minha parte Favorita da casa Assim Para falar a verdade Aqui você vai copiar O mesmo tapete Que a gente usou Lá no quarto Mesma cor Só copiei Vou colocar aqui Vou colocar Uma piazinha Pequenininha E um vaso Aí está a pia Estou colorindo ela E vou colocar O espelho Atrás Eu gostei muito Do banheiro Eu achei Que ficou muito elegante Para ser um banheiro Tão pequenininho Ficou bastante elegante Olha só Eu adicionei Algumas toalhas Algumas coisas No banheiro Ok Plantas Estou colocando Aqui o vaso Estou mudando Vou mudar De cor Colocar Algumas Luzinhas De Luzinhas Quadros Papel higiênico Eu vou usar Esse daqui Eu nunca usei Este Eu sempre uso O outro Coloco na parede Me deu vontade De usar esse Umas luzinhas De Ferry De fadinha E já Vamos colocar Este daqui A toalha Eu coloquei Uma toalha Embaixo Na pia E olha só Essa é a casa Ficou muito legal Eu gostei Eu gostei Da cor Verde É uma casa De campo Tem uma casinha Atrás De planta A casa Não está Nesse canal Está na Tua guima Eu vou colocar Saindo aqui em cima Para vocês verem Clicar e ir lá Construir Ok Então vai sair Aqui em cima Para vocês O link E eu achei Muito legal Eu gostei Dessa entrada Eu adorei Esse móvel novo Achei Ficou muito bonito Ok Eu usei As plantas novas Móvel novo Sofá novo E eu achei Ficou muito elegante É uma casa De campo Bem elegante Gente Olha só Essa parte Onde está Os quartos E o banheiro Adorei Essa cadeira Olha só As fotos Eu consegui Dentro do jogo Eu coloquei Farm Que quer dizer Fazenda Em inglês Eu coloquei Rústico E coloquei Moderno Ok Rústico E moderno Então Aí eu encontrei Todas essas fotos Eu não tenho código Mas só Escreva aí Farm Rústico Ou moderno E vocês vão conseguir Essas fotos Olha só Que bonito Adorei a cozinha Eu acho que a cor verde Para a cozinha Ficou muito bonito Nunca tinha feito Uma cozinha Em cor verde Antes Achei Ficou muito legal Essa chaminé Aqui Está bem linda E essa parte Também Eu adorei Essa foto Eu encontrei Com a palavra Rústico Ok Aí no No próprio jogo Olha só Que lindo Adorei essa mesa De pedra Que está aí Uau Ficou bastante bonito Muito linda Ok A mesa também Está linda Essas cadeiras São novas Eu adorei Eu adorei Ficou muito fofo Agora vamos lá Que eu vou mostrar O quarto Ok No quarto Que eu vou mostrar Para vocês agora Eu troquei A cama grande Por uma cama Mais pequena Coloquei a mesma cor Mas é mais pequena Porque a cama grande Estava muito grande Não podia entrar aqui E mover no quarto Então eu troquei Olha só Que bonitinho Legal Verdade Muito bonito Gostei das luzes De fadinha em cima Olha só Ficou bastante bonito E eu mudei a cor Do detalhe Da parede de trás Na cama Ok Vamos entrar No outro quarto Esse é o outro quarto Eu achei que a cama Ficou super elegante Uau Adorei as plantas Novas Ficou muito elegante Toda essa madeira Achei Ficou muito lindo Olha só Vamos entrando Olha que bonito Uau Adorei Eu adorei Esse móvel Ficou bem parecido Com o móvel Que eu vi no Pinterest Ficou muito bonito Bastante bonito Ok Agora eu vou levar vocês Para ver o banheiro A parte minha favorita Na casa Então vamos ir no banheiro Adorei essas plantas novas Meu Deus Super charmosas Muito lindas Essas plantas Ok Eles tem que mudar também Para as árvores de fora Para o mais realístico Verdade Que parece muito Cartoon Assim Ah Ah Desenho Olha só Esse é o banheiro As fotos eu encontrei Como moderno Ok Escrevi modern E consegui as fotos Olha só Eu adorei o banheiro A minha parte favorita Da casa É o banheiro Gente Porque eu não sei Por que eu gosto No banheiro Será por isso Que é a parte favorita Minha da casa O banheiro Porque eu gosto De usar o banheiro Tá tão bonito Olha só Adorei Super elegante Agora vamos entrar Para vocês verem Como é que fica Meu tamanho na casa Essa é uma cadeirinha Que eu coloquei afora Ela balança Aqui está Esse móvel Está lindo 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 Eu gostei dele A entrada Da casa Como ficou Aqui está Outra parte Que eu adorei Essa parte Também Essas plantas Deu uma realçada Nessa parte Aqui Ok Esse daqui Eu adorei Eu adorei Essa parte Adorei A oficina Essa que eu fiz Aqui E a mesa De maquiagem Sofá Achei Ficou muito elegante E essa é a minha parte Favorita Olha o tamanho Do banheiro É pequenininho Mas é bonito Eu vou deitar Aqui na banheira Para vocês verem Olha só Que legal Eu achei Muito lindo Essa é Minha parte Favorita Da casa Vou parar de falar Esse é o preço Da casa 222 mil E está super linda E é isso aí amigos Deixa o seu like Se inscreve no canal Bye